Molto-fé Que isso aí Muito obrigado Uai Uai, sumiu, véi Caralho, na hora Demorou, demorou Uai, véi Uai, véi Parece que eu tô Parece que eu tô dando as embrasadas aqui Nossa, os caras spawnaram tudo aqui, Bia Caralho Caralho Uai, véi Muito boa Muito mesmo Nossa Ô, véi Sinceramente, peguei um streak tão fodido agora no final Caralho Caralho, véi Que porra foi essa, mano? Foi? Mano Que porra de clipe foi esse que eu peguei agora, mano? Caralho Caralho Fala, galera Gente, como vocês podem ver, estamos no COD WW2 Esse CODzinho maravilhoso Muita gente me conheceu Por causa desse COD aqui Joguei muito esse jogo aqui Joguei esquisito nesse jogo aqui E, acreditem se quiser Esse jogo tá de graça Esse COD está de graça Pra quem tem PS4 no caso, né? Só sei lá na aba da PS Plus Que você consegue baixar E, mano, eu recomendo bastante esse jogo aqui Ele é um joguinho muito, muito bom mesmo Começando aqui pelo QG Mano, isso aqui era muito massa Você tinha um QG Você jogava supply drops aqui Você mostrava suas arminhas pros outros Tem esse placarzinho aqui, ó Que é tipo... Como se fosse o leaderboard do QG, sabe? Ó o meu embleminha ali Cara, esse emblema eu achava muito foda, véi Com o corvinho segurando o YouTube Vou até mostrar meus emblemas aqui pra vocês verem, ó Tá, e uma coisa que eu sinto muita falta A opção de você fazer os seus emblemas Não sei por que os caras tiraram isso Mas, ó, eu tinha esse aqui Que era legal também Um olim de corvo Tinha esse da snipinha E tinha o Jakezinho brabo Mas um negócio bem massa que tinha aqui também Que eu vou mostrar pra vocês É o seguinte Você pode customizar suas armas Fazer as pinturinhas e tudo mais E aí você podia publicar elas Então quando lançou o jogo Eu publiquei uma pinturinha aqui, ó E ela ficou no topo do mundo, velho Olha isso aqui Ela é número 4 do mundo Esse bagulho tem 304 mil curtidas Uma carzinha toda colorida, ó Essa pinturinha aí foi eu que fiz, ó O corvo escrito ali embaixo, ó Eu achava muito da hora isso aqui também Tinha umas outras bem maneiras Tem essa aqui do Jason, ó Uma que tava imitando a Dark Matter Tinha umas outras bonitonas também, ó Mas então é basicamente isso aí Bora achar umas partidas aqui Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Bora, guys Vou usar o quê? Vou usar a Nerf Lógico Vocês já viram algum vídeo meu? Sem usar a arminha de Nerf? Véi, eu gostava muito dessa opção De você pintar as armas E fazer essas bagaças, velho Dava pra fazer uns negócios muito loucos Eu vou mostrar as outras variantes aqui Que eu tenho pra vocês Não é nem variante que chama, né? Eu vou mostrar as outras coisas aqui pra vocês E aí vocês vão ver Ó a minha Nerfzinha de secundária Quer ver, ó? Eu tenho a car de Barbie A car de Barbie Ah, lembrei aí como é que a inspeção é assim, ó Olha lá, ó Tem a pinturinha da Barbie aqui, ó Tá vendo? Mano, aqui é estilo, velho Aqui é estilo Aê, ó Achei Essa aqui é a do Homem-Aranha, ó Essa aqui é do... Ó Ele manda um silêncio Silêncio para mim Silêncio Homem-Aranha chegando na área Ai, mano Olha as armas que eu usava nesse jogo, velho Pelo amor de Deus Ah, e os caras depois querem reclamar de... De menino Nutella Eu, né? Reclamando de Nutella Tô usando uma sniper do Homem-Aranha E reclamo dos meninos Nutella Mas, cara Tô achando muito estranho jogar esse jogo, velho Eu não consigo fazer os trens direito Não consigo puxar a mira certo, saca? Aí Olha isso Eu tô com a sensibilidade no máximo E eu tô achando lerdo Mas tá lerdo assim, esquisito, cara Puta merda Nossa, esse revólver é zoado pra caralho Olha isso aqui, mano Olha que revólver zoadaço Mano Que porra é essa, velho? Eu gostava desse revólver só porque ele rodava O bagulho assim, ó Só por isso que eu usava Fala aí, guys Errei Aqui é só na base da pistolita Tem negócio de snipa, não Opa, opa, opa Uh Ai, carai Ai, dá licença, carai Volta Nossa, que brigado, cara Ih, tomei Cara, esse jogo Tem incríveis 11 snipers boas 11 Ou 12 Vocês tem noção o que é isso, cara? O que é você ter 11? 11 11 snipers boas, velho Mano, é tipo É coisa de outro mundo isso aqui, saca? Foi um dos melhores codes pra quem gosta de snipers Sem sombra de dúvidas E, cara Infelizmente a galera não gostava muito desse jogo no começo, saca? Eu até entendo Porque ele teve um começo meio complicado Mas Depois ele ficou muito bom Mas, cara Eu já peguei tanto nuke de sniper nesse jogo Mas eu tinha muito nuke E tudo rushando, assim Que nem um louco, velho Era bom demais Quando não tinha skill based matchmaking Que você fazia uma partida boa Você podia continuar nela Porque você continuava na mesma sala Nossa, que maravilha, não é mesmo? Você achava as partidas baseadas na conexão E não no seu KD Aí era possível você pegar nuke E streak alto E zoar se você quisesse Porque você só caía, tipo Às vezes tinha cara bom Às vezes tinha cara ruim Às vezes tinha cara mais ou menos Não era todas as partidas tryhard dando Que nem um louco, saca? Cara Esse jogo gostava tanto dos sniper Mas tanto Que, tipo Tem um perk aqui Que se você der um double kill A sua munição volta Inteira Tipo, automático Ah lá, eu tô com nove balas de novo Você pode matar 15 caras de uma vez Você nunca vai ficar sem munição, saca? Se você for pegar um clipe É simplesmente insano isso aqui, velho Uma coisa que eu tenho muita saudade também É isso aqui, ó Inspeção de arma, velho Isso aqui era foda demais, mano Você pegava as variantezinhas lá Maneira Aí elas tinham inspeções diferentes, saca? Tipo, a variante lendária Ela tinha uma inspeção diferente das normais Era muito massa isso aqui, velho Ui Opa Nossa, os caras aqui Boa Nossa, esses spawn trap aqui Era bom demais, velho Oxi Puta Quase que eu morri, velho Ó, biblioteca aqui Nossa senhora Nossa senhora Tava com um streak de 15, velho Que triste Vai passar um louco aqui agora Tadinho Ixi Ó os praquedistas dando dropshot Carai, que isso, velho Pois é, gente Então esse foi o vídeo Se vocês gostaram Não esquece de dar um like Se inscreve aí no canal Se você ainda não é inscrito Se vocês quiserem mais vídeos de WW2 Quem sabe, né? Quem sabe eu não traga mais aí A gente pode fazer uns sniper wars Igual a gente fazia antigamente Mas é basicamente isso aí Tamo junto Valeu Falou E fui